E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é MD Bruno para mais um vídeo. No vídeo de hoje, nós estamos aqui no Magic Playwalker 2014. Esse jogo aí foi recentemente lançado, acabei comprando na pré-venda justamente pra estar jogando. Eu que já tinha o 2013 e como não quero ficar desatorizado, eu peguei o 2014 e mostrando aqui um pouquinho pra vocês aí. Vou estar mostrando aqui o solo, a campanha e também as novidades que tem no game aí pra vocês. Beleza? Então vamos começar aqui. Vamos aqui no modo desafio, solo, aí temos campanha, jogo selado, desafio, jogo personalizado. Vamos aqui no modo campanha, temos aqui o tutorial, simples. Onde você vai fazendo? Deixa eu pular o tutorial, acho que não há necessidade. O tutorial já foi feito, encantamentos, magias instantâneas, habilidades ativas, isso aí já foi tudo... Tudo pra mim já foi ensinado, isso aí eu acho que não é interessante vocês estarem vendo. E aqui, já temos uma mudança aqui na seleção de baralho, mudou tudo o layout, mudou tudo, né? Como sempre a gente começa com esses dois baralhos, que é o do fogo, o verdezinho aqui que eu não sei dizer, força do caçador. Ok, eu sempre comecei com esse aqui, que eu acho mais interessante. Vamos começar o duelo. Ó, bem dinâmico, interessante. Beleza, pra quem não conhece muito bem aqui, que é Magic, né? É um jogo de cartas, baseado, normalmente, estilo, pra quem eu sei que todo mundo conhece, é o Yu-Gi-Oh! Mas nesse aqui, pra adicionar monstros, você tem que ter mana. Que mana são essas duas, essas cartas aqui? Você tem que ter tantos manas pra você poder sumonar um monstro. Todos os monstros, a grande maioria, tem um efeito especial, que seria como no Yu-Gi-Oh! pra quem lembra, pra quem sabe. Ok, tem monstros e tem cartas, cartas que são ativas, e cartas que soltam magia no inimigo, ou tiram pontos, ou... Como se fossem cartas mágicas, por assim dizer. Bem, aqui eu tô com uma mão ruim, ok? Que vocês podem ver que eu tenho muitos monstros, que eu preciso de muitos manas pra eles serem sumonados. Então não, não vale a pena. Então eu vou trocar de mão, ok? Minha essa mão tem bastante mana, e tem... Algumas cartas que eu posso estar começando a utilizar. Beleza? Vou manter a mão. Quanto mais mana de início é melhor. Porque você tem mais chance de ter outras coisas no mapa. Mapa não no jogo. Bem, ok. Então já começamos aqui. Eu tenho o mana, e como vocês podem ver eu posso usar a mesma carta que ele. Você não pode atacar, porque o seu... Olha lá, a tia tá falando que tem um enjoo de turno, né? Então eu vou mostrar novamente. Vai surgindo toda hora a dica desse game. Esse game é interessante porque ele é português. Ele é português BR. E... Ele... Tem várias dicas, várias coisas. Também é dublado também. Ok? Então as cartas são dubladas. Tanto que tem lá no meu canal. Vocês vão poder ver o vídeo lá. Do... O videozinho de início. Bem... Eu não sei se eu jogo essa carta. Quando a pirâmide Clobin morre, você poderá fazer com que ele cause um ponto de dano ao alvo ou ao criatura. Isso é interessante. Essa aqui é a criatura alvo que você controla e ganha impeto até o final do turno. Ok. Reduzir aqui. Vou usar essa outra carta. Vou atacar com essa aqui. Porque se... Se ela decidir... Bloquear. Como não foi o caso. Eu... Poderia dar um ponto de dano. Mas eu acho que eu sairia perdendo. De todo modo. Então pessoal. Quem for pegar esse game aí. É interessante. Ahn... Tá adicionando outros amigos. Que for pro game aí. Me adicionei. A gente tá fazendo uma dupla aí. Legal. Pra jogar simultâneo. Que isso aqui pode... Você pode jogar online. Ok. Essa é uma criatura aqui que não tem... Ahn... Efeito especial. Eu vou colocar ela. E... Eu vou atacar com essas duas. Beleza. Pronto. O interessante desse game... É... Que... Você pode pegar essas cartas aqui fisicamente. Essas cartas são... Pode ser física. Dando uma criatura. Ó... E dois pontos. O controlador daquela criatura. Eu vou... Não. Não vou. Porque são quatro pontos. Então não vale tanto a pena. Eu vou jogar essa carta aqui. Essa carta aqui tira quatro pontos de uma criatura inimiga. E dois do... Do controlador. Mas como essa aqui só tem um ponto de defesa. Não valeria tanto a pena. Essa carta aqui eu posso ativar. Pra ganhar impeto. Mas não há necessidade agora nesse caso. Vou atacar com todas essas cartas. Eu acho que essa carta aqui vai... Vai bloquear essa. Falei. Mas eu tenho dois pontos aqui. Eu vou perder duas cartas. Mas ele fica sem criatura. Beleza. Aquela criatura é... Era muito ruim. Porque... Ela pode estragar muitas... Outras coisas no final. Jogou uma carta que eu também tenho né. Que é o mesmo baralho. Ok. Aqui. Agora eu vou usar aquela carta que eu tinha. Que é essa aqui ó. Posso causar quatro de ponto. De dano no alvo. Beleza. De ponto criatura. Ou jogador alvo. Eu vou usar essa carta. Pra tirar dois pontos do jogador. Se ferrou onze pontos de vida. E eu... Posso atacar livremente. Beleza. O jogo parece que tá bem fluido. Bem mais... Mais rápido. E... Um detalhe assim. Eu... Não acho que... Um gráfico assim né. Daquela... Da mesa e tal. Esteja... Como se for... Foi melhorado. Por assim dizer. Eu acho que... Eu acho que o gráfico do 2003. Da mesa. Do negócio. Eu acho que... Eu acho que ficou muito mais interessante. Do que este estilo de mesa aqui. Este aqui ó. Causa dois pontos de vida. A mesma carta. Ele vai usar esta carta. Ok. A mesma carta que ele usou. Sacrifique... Tá, tá, tá. O elemento... Causa dois pontos. Ok. Se sacrificar ele... Posso dar quatro pontos de dano numa criatura. Ok. Se eu colocar essa. Provavelmente ele vai fazer isso. Se eu colocar essa aqui. Ele não vai fazer... Eu vou colocar essa aqui. Talvez ele sacrifique a criatura dele. Vai destruir essa. Eu coloque essa aqui. Vamos ver. Se ele vai bloquear. Não vai. Porque senão vai perder o monstro dele né. Mas provavelmente ele vai sacrificar essa carta. Vamos ver. Que é tudo meio baseado na estratégia. Então... Muita coisa que... Falei. Foi isso que ele fez. Muito significado nisso. Quando o olho entra em campo. Você pode... Procurar um card de terreno básico em seu grimório. Revelar. Colocar na sua mão. E depois embaragar seu grimório. Ok. Vou colocar essa carta. Vou ter... Vou ter... Consegui colocar mais um mana. Com o fim. E vou jogar o mana. Eu vou jogar o ataque. Eu vou pular o ataque. Agora tem duas linhas de defesa. Que é uma criatura voadora. E... E... Uma criatura... Que se morrer... Eu causo um de... Um ponto de dano. Beleza. De onde? De onde? Beleza. Eu vou defender com essa. E vou escolher... A criatura em quem eu vou dar o dano. A criatura em quem eu vou dar o dano. Beleza. Agora eu vou jogar essa carta. E agora eu vou sacrificá-la. Para eliminar... Para eliminar... Essa outra carta. Não. Eu vou retirar o ataque e pular. Esse jogo tem tanta estratégia... Que... É muito foda até às vezes você ganhar... O próprio computador às vezes. Não porque o computador sempre cai carta boa para ele. Sim porque... A estratégia dele é formada. Então... Às vezes... Fica muito difícil. Eu vou jogar essa carta. Que vai dar... Um ponto de dano à criatura. Um ponto de dano ao jogador. Ok. Ixi. Parece que eu também tomo um ponto de dano. Então... Mas a criatura foi eliminada. Já criei... Eliminei a criatura. Fiquei com 17 pontos de vida. Interessante é que você sabe quantas cartas o inimigo tem na mão. Quantos pontos de vida ele tem. Quantas cartas o cemitério. E... Opa. Interessante a carta que ele colocou. Bem... Vou colocar essa carta. Para mim tem uma defesa mais interessante. Ele não vai... Bloquear meu ataque. Por causa que essa carta tem só um de defesa. Então... Vou ficar de boa. Ahn... Machado causa de 5 pontos de dano ao jogador. Nossa. A carta está forte até. 5 pontos de dano. Nossa. Isso é muito. Elas caras novas que foram adicionadas. E eu não tenho medo de sacrificar essa carta aqui. Para não tomar 4 pontos de dano. Ok. Tem mais um mana. Colocando mais essa outra carta eu vou ter mais um mana. Na minha mão. Interessante é você sempre ter bastante mana. Monstro... É legal sim. Mas depende do seu deck. Esse deck aqui. Do fogo. É... Mais para você sempre estar atacando o inimigo. Toda hora. É tudo. Você pode ver que é... Sempre... Tem carta de ficar dando dano. Carta de... De ficar dando em criatura e no alvo. Para o que? Para o alvo não ter carta e também não ter vida. Essa é a base do... Do fogo. Sempre estar bem agressivo no... No jogo. Beleza. Temos mais uma carta aqui de mana. E eu vou atacar com as duas. Um ele vai bloquear claro. Mas a outra... Ele não vai conseguir bloquear. Beleza. Mas se ela vai atacar ou vai colocar uma carta antes. Não. Não atacou e nem colocou uma carta. Então beleza. Eu vou pular o ataque. Ok. Eu não vou perder minha carta. Então vou... Pular o bloqueio. Não faz sentido eu bloquear e perder meu monstro. Sendo que mais a frente pode ser mais interessante eu bloquear. Nossa. Tô ficando sem carta. Agora eu posso atacar. Legal. Bloqueou minha carta. Dando dano. Se eu tivesse... Se eu tivesse bloqueado eu teria perdido a carta. Só para isso. Sendo que ela tinha uma carta na mana que poderia dar dano em mim. Na minha carta. Beleza. Dois pontos de vida só. E aqui eu temos... Opa. A carta aqui. Causa quatro pontos de dano e dois pontos de... Dois pontos de dano de vida ao ovo. Beleza. É isso aí pessoal. Venci meu primeiro duelo. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Vou trazer mais vídeos. Até o zeramento desse game. Por assim dizer. E coisas novas que foram surgindo aí. Que é interessante. É bacana. Então. É isso aí. Tem os desafios também. Que é legal de saber. É isso aí pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Falou. Fui.